Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e no vídeo de hoje eu vou te mostrar de forma rápida, clara e objetiva que colecionar moedas é muito mais do que apenas juntar moedas. Uma coleção exige algumas características e especificidades, organização e assim por diante. Eu não vou conseguir mostrar todos os tipos de coleção de moedas, até porque eu não coleciono qualquer moeda, mas vou tentar mostrar os três principais aspectos e objetivos para uma coleção de moedas a fim de ajudar você que está começando agora e quer colecionar moedas, tá certo? Eu vou mostrar na prática, mas antes eu preciso te mostrar uma teoria, né? Então a coleção de moedas tem três princípios ou três objetivos principais, né? Séries temáticas, ou seja, moedas comemorativas, questões ambientais, datas memoráveis, personalidades famosas ou importantes e assim por diante. Então essas são as moedas, as séries temáticas. A outra perspectiva são períodos históricos, né? Então moedas do império, moedas da república, moedas do regime militar, isso considerando aqui Brasil, né? Você pode ter históricas, moedas históricas de outros países. Então também temos a terceira perspectiva que é uma coleção por tipo, né? Então são moedas variantes, moedas anômalas, moedas de baixa tiragem e assim por diante, tá? Então essas são as três principais perspectivas para uma coleção de moedas. E agora eu vou te mostrar na prática como é que essas três perspectivas podem ser exemplificadas e organizadas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma coleção de série, né? Que série é essa? Moedas FAO, tá? Especificamente do Brasil, existem colecionadores que vão ter moedas FAO de todos os lugares do mundo. Então é uma outra coleção muito maior do que essa daqui. Essas daqui são as moedas FAO apenas do Brasil, antes e durante o plano real, tá? Então vamos ter moedas lá do cruzeiro e moedas do plano real, mas todas elas com a temática FAO, né? Daquela proposta universal de alimento para todos, certo? Então essa daqui é uma coleção de série, né? A série FAO. Também temos no Brasil coleção de séries específicas, como por exemplo a coleção da sojinha, coleção dos animais terrestres em ameaça de extinção, animais aquáticos. Então tudo isso são séries temáticas, séries específicas de um período ali, de certa forma histórico, mas aqui o que conta é a série em questão, tá? Que no caso são os animais aquáticos, animais terrestres, a sojinha e assim por diante. Então mais um exemplo de coleção por série, tá? Independentemente aqui de tiragem ou de comemoração ou de período histórico. Não, o que está em questão aqui é a série específica dos animais em ameaça de extinção, terrestres e aquáticos e a sojinha e assim por diante, tá? Estamos exemplificando. Dentre as moedas de série, nós também teremos as moedas comemorativas, ok? Aqui no Brasil nós temos diversas moedas comemorativas, tanto antes do plano real, como no plano real. Aqui eu vou exemplificar apenas no plano real, porque são as mais fáceis de você encontrar no troco. Então, mais fáceis assim, né? São as moedas de acesso comum, tá? Então as moedas do plano real nós temos as moedas comemorativas das Olimpíadas, né? Que são 15, aliás, 14 modalidades esportivas, 2 mascotes e a entrega da bandeira olímpica, totalizando 17 moedas, né? A coleção das Olimpíadas totaliza 17 moedas. Dentre as moedas comemorativas do plano real, né? Você pode não querer colecionar as moedas das Olimpíadas. Nós teremos ainda moedas comemorativas específicas, como é o caso do centenário do Juscelino Kubitschek, que é uma moeda comemorativa também. Temos a moeda dos 40 anos do Banco Central, moeda comemorativa, 50 anos do Banco Central, moeda da bandeira, moeda dos 25 anos do plano real, né? Que é a moedinha conhecida como moeda beija-flor e assim por diante, tá? Na coleção de tipo, nós teremos as moedas variantes e as moedas anômalas, independentemente da série ou da comemoração. Então, independe aqui, são moedas variantes e moedas anômalas, né? Que são moedas com defeitos ou moedas com variação na fabricação mesmo, que não é necessariamente um defeito. Pode ser uma variação oficial de design, de cunho e assim por diante. Então, aqui temos as moedas reversos invertidas e reversos horizontais, para a direita e para a esquerda da primeira família. Então, é uma coleção específica da primeira família. Temos também da segunda família, ou seja, o mesmo tipo de defeito, já num período diferente, né? Então, aqui já temos a segunda família do plano real. Então, você pode dividir entre as moedas reversos invertidas e reversos horizontais, por exemplo. Você pode dividir por datas, ou por períodos históricos, ou no caso, como eu fiz, né? Primeira família do plano real e segunda família do plano real. Então, você divide da forma que você quiser, né? Como melhor você gostaria de colecionar. Dentre as moedas anômalas, nós temos as moedas de 50 centavos sendo zero, os 25 centavos com o avesso de 50 e assim por diante. Então, esses são objetivos em uma coleção por tipo, né? Temos as moedas com boné, por exemplo, que também você pode colecionar boné independentemente do período histórico, independentemente da série. Você pode colecionar boné do cruzeiro, do cruzado, do plano real, moedas da colônia, enfim, né? Moedas com matriz duplicada, batida dupla, aspectos específicos com duplicação, como é o caso das moedas Brasil duplo. Enfim, essas são especificidades que você pode organizar em períodos históricos, em datas, em material. Então, você pode colecionar, por exemplo, apenas moedas de ouro que apresente determinado tipo de defeito, apenas moedas de prata e assim por diante. Você pode colecionar moedas que saíram de circulação, como é o caso das moedinhas de R$1,00 de 1994. Então, existem colecionadores que vão querer apenas moedas que saíram de circulação, moedas com baixa tiragem, ou seja, com uma fabricação menos numerosa. Enfim, são inúmeras as possibilidades. E também temos as moedas estrangeiras. Vamos entrar agora nas moedas estrangeiras. Dentre as moedas estrangeiras, nós vamos ter, evidentemente, também moedas comemorativas, moedas com baixa tiragem, moedas variantes, moedas anômalas. E você pode organizar também por séries, né? Por, enfim. Por exemplo, essas aqui são as moedas da coleção dos 50 estados americanos. Então, é uma coleção americana do Quartedólar de 50 moedas, cada moeda representando aí um estado americano, que você pode dividir também essa coleção por letras, né? As tiragens americanas são identificadas por letras, diferencialmente aqui das nossas moedas nacionais, porque os estados lá têm autonomia para isso e assim por diante. Enfim, você pode dividir a sua série americana como você quiser, né? Por tiragem, por especificidade de cunho e assim por diante. Você pode fazer um sete, por exemplo, de cada país. Ou seja, o que é um sete, né? São, de cada país, você pega uma moeda que representa cada valor facial. Como se fosse uma moeda de cinco, de dez, de vinte e cinco, cinquenta e um real de cada país, né? Só dando um exemplo, tá? Então, você pode organizar um sete de cada país. Aqui eu tenho um sete da Itália, um sete da Rússia, um sete do Paraguai, um sete do... Enfim, né? Você pode organizar um sete de cada país, como você bem tentar organizar e assim por diante. Eu procuro organizar dessa forma. Como você pode fazer, ah, eu quero moedas apenas variantes e anômalas de cada país. Moedas de baixa tiragem, moedas com boné, moedas... Enfim, né? O que você não pode perder de foco são os três princípios para uma coleção, tá? Tenha isso muito claro na sua mente, né? Os três princípios para uma coleção. Uma coleção de séries temáticas. Então, você pode iniciar uma coleção de séries temáticas e os seus substemas, né? Você pode iniciar uma coleção por período histórico. Então, você organiza por período histórico. E também você pode organizar uma coleção por tipo, né? Que são moedas variantes, anômalas e de baixa tiragem, beleza? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho. Se inscreve no canal e ative as notificações. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo. Tchau.